Por uma hora e meia, por duas horas passaram a conversar com o Menezer Roquechon, tocando o overtime, inquietude quando a gente tem no capa e tocando isso aqui. E a gente pode ver se a gente vem no diálogo e também a gente tem mais informação. E o Menezer também é a queda de follow-up conosco, de parte de ser primeiro que a gente tem, passar fijo aqui conosco e perguntar sobre o que está. É a pergunta que a gente faz, então simplesmente a hora que a gente traz a capa, como a gente vai pagar, desde a sessão de juli, agosto e septembro também, se a gente vai pagar justamente o Menezer Roquechon, por meio que circulares ali. O governo, ou seja, de caso que o Ministro, a gente vai avisar a gente que a gente vai avisar a gente que a gente vai avisar com a gente vai encontrar o que a gente vai encontrar o que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar o que tem dia a dia aqui. A gente vai ver a gente que a gente vai avisar a gente também que a gente vai pagar full 100%. Sim, a gente vai avisar também e perguntar também com a nossa raça, depois de 15 de setembro, aqui, com a circulaire, com a sala. Dessa raça também, a gente vai avisar, com a medida do Ministro de Waratoma, por parte do governo de Ternovo de Capia, para a gente vai avisar assim, com o Corpo de Chefe, com o Ministério, também está na vigor. E assim, aí, pouco a pouco, nós nos seguimos, miramos e temos na conta também com o governo de Agatha, com o Corpo Policial, mirando com o Secretário de Seguridade Nacional, e também para garantir a seguridade de todo o povo e também de polícia. O Sr. Manduro? O mandato de Trajadona está duidelho, não está atrapado por nada, não está atrapado para o time back, não está atrapado, o que se trata, da atuação, não está atrapado. E esse é um afio também para tocar o resto dos colegas que estão trabalhando diariamente. E, seguramente, já acabamos a ser short. O caminho é muito bom, não está short. Seja na douana, seja na kia, seja na migração, seja na brand-wear, ou em outros lugares, a distância é importante. Tem de acordo com o pessoal, e tem de me estar também, que me estaria falando de pessoas aqui, na lugar de indica. Já acabamos com a comunidade, é fin de semana aqui, com o povo bem, tem de frente a turista, que também vem de fogo. E, bom, isso é a migração, mesmo que a gente está andando, e que isso aqui está precário, porque, me lembro, é o nosso primordial em comum, é o turismo. Nós, bom, isso é a direitação, o ministro da UAC, se acaso, nós temos renda, nós temos renda na trabalho, e vice-versa também, a polícia, nós temos renda na trabalho, a kia, nós temos renda na trabalho, a douana, nós temos renda na trabalho, o comercio tem que seguir trazendo. Então, aqui, nós temos um vale-efeito, para não beneficiar nenhum renda, seja, é não beneficiar o povo, ainda não é pouca comerciante, e nem nós também, quanto trabalhador. E aí Tchau, tchau.